Estamos de volta com o Vale Urgente, começando mais uma etapa do nosso trabalho e nesta terça-feira, dia 4 de dezembro de 2018, nós temos que comemorar e o Pedro vai preparar ali um aleluia bem forte para a gente comemorar, porque finalmente, depois de um longo e tenebroso inverno, os carros que estavam abandonados na rua Samuel Antônio Rodrigues, no bairro Jardim Paulista, em São José dos Campos, foram, finalmente, retirados. Não interessa quem tirou, tiraram. Eu gostaria até de saber quem tirou aí, mas eu acho que até agora a galera está procurando saber quem tirou, né? De repente, o próprio dono pôs a barba de molho, foi lá e retirou o carro. Para mim, não interessa. Tirou o carro, atendeu a população, resolveu um problema da população, problema do cara, inclusive, tiraram aquele lixo de lá. Os veículos estavam acumulando poeira, água de chuva, criadouro de dengue, portanto, e atrapalhando também os moradores que passavam ali pelo local com os seus carros. E, a partir do momento que fizeram uma denúncia aqui no programa, nós começamos a cobrar. E eu disse ontem, aqui, neste mesmo programa, eu quero mostrar todos os dias aquele carro, até que alguém nesse universo tome providência. Bastou. Ontem mesmo, tiraram o carro. Bom, para confirmar a retirada do carro, nós temos a dona Angélica. Ela é Angélica, né? Ela que é dona Angélica, fez, gravou um vídeo mostrando que os carros foram removidos. É a seriedade, cobrança, agradecimento e mostra que o problema foi resolvido. Parabéns aí quem resolveu esse problema. Dona Angélica. Eu sou a Angélica, aqui da rua Samuel Antônio Rodrigues, no Jardim Paulista. Estou mandando essa mensagem para agradecer a ajuda por ter nos ajudado a tirar os carros aqui da minha rua. Os carros abandonados foram retirados na tarde de ontem, graças ao seu programa, que foi muito eficiente. Muito obrigado a você e toda a sua equipe. Depois de três meses, conseguimos retirar os carros. Um abraço forte a todos. Muito obrigado, dona Angélica. Se foi bom aí para a população, nós ficamos felizes aqui, né? Finalmente, os carros foram removidos lá da... em frente à casa da dona Angélica. Agora eu preciso ir lá para dar uma olhadinha, para ver como é que ficou, né? Vamos lá? Não, eu não posso mais ir, né? Mas eu vou assim mesmo. Eu sou o quebra-regras. Muito bem. Mais um problema resolvido aqui no nosso programa. Vamos arrumar mais encrenca? Então vamos lá. Moradores do bairro Interlagos, em São José dos Campos também precisam de ajuda. Quem entrou em contato conosco para falar sobre isso ontem foi a dona Elaine. Ela mostrou a situação da rua Litáurica, que é uma travessa da estrada Adolfo Bezerra de Menezes, no bairro Interlagos. Olha a situação que se encontra a rua Adolfo Bezerra de Menezes. Quem vive lá pede pelo menos a manutenção da via, para evitar que os buracos aumentem e dificultem a entrada e saída do pessoal. Olha só. Uma árvore gigantesca. Cratera que dificulta os carros passarem. Olha só. E cortam, inclusive, a rua. Será que consegue dar uma olhadinha nisso? Eu enviei essas imagens para o Minoro, que é o responsável em cuidar desta área. E o Minoro me deu a seguinte resposta. Vamos verificar sim, Tony. Estamos no aguardo. Esse cara é diferente, viu? Eu não preciso ficar sacudindo o japonês, porque ele já captou a mensagem e já vai mandar olhar esse negócio aí. Eu não quero nem falar que ele vai mandar fazer isso aí. Ele fala, vou verificar. Daqui a pouco ele vem com a resposta. Já está pronto, Tony. Ninguém segura esse japonês, viu? Eu já pedi para o Pedro conseguir uma música para ele, ó. Séculos. O Pedro não consegue encontrar uma música que se encaixa, que se encaixe com a agilidade do Minoro, o nosso Shaolin. Dá um jeito aí, Pedrão. Mais reclamações, hein? No bairro Mariana 1, a reclamação é a seguinte. É sobre um tradicional parquinho. Nós já falamos sobre isso aqui no programa. Oradores, foram colocadas, a reclamação deles, né? Foram colocadas cercas, enfim, ao redor desse brinquedo para evitar a aproximação de animais que ficam soltos por ali. Mas as tais cercas, como nós estamos falando aqui, podem causar mais problemas ainda, já que, olha só, a falta de manutenção pode, fica perigoso, né? Ponte aguda. Isso aí, quando colocar, é um, é um tipo um tapete macio, né? Para as crianças brincarem. Olha a situação, a calamidade que está isso aí. Quanto tempo leva, olha só, quanto tempo vai levar para resolver essa questão, hein? Tudo é manutenção. Olha o arame. Mas seu arame está assim, senhoras e senhores? É porque algum espírito de porco foi lá e cortou. Coitado do porco, né? Agora o tapete, sim, é falta de manutenção. Agora alguém arrebentou esse arame. Então eu tenho que moer o camarada que fez essa forcaria aí na cerca. Eu não posso só culpar aqui a prefeitura. O negócio tá bom. Vai um vândalo lá, um cara desocupado, um cara insano, e me arrebenta aquele arame. Aí vai arrebentando, aí chega o outro, arrebenta também, é fogo no traseiro. Só pode ser. Falta manutenção, não tenha dúvida. Mas o arame não arrebenta sozinho, tá certo? Então, aqui é assim. E eu conheço, né? Eu não vou sentar o pé na prefeitura aqui, sendo que a prefeitura não tem culpa do arame estar arrebentado. Alguns coisas, hein? A prefeitura vai voltar lá, vai resolver o problema do tapete, vai resolver o problema do arame, e aí nós vamos aguardar. Se o Zé Mané que for lá arrebentar e vocês ligarem aqui, ou qualquer lugar aí da prefeitura, olha aqui o arame que a prefeitura colocou. Eu duvido que aquele arame arrebente sozinho. Do minha cara tapa. Alguns Zé Mané fez isso daí. Tem a reclamação dele aí? Boa tarde, Tony. Aqui é o Vanderlei do Jardim Mariana 1. Eu quero saber a resposta do parquinho das crianças que continua com aquele cercado parecendo um pasto. E tudo tá ridículo. Gostaria que ele viesse aqui e trazesse os filhos deles pra brincar no parquinho aqui, esses vereador, prefeito, pra eles verem como que é a condição aqui das crianças aqui do parquinho do Mariana 1 aqui, ó. Tá convidado aí, ó. Os filhos dos vereadores aí, ó. Trazer eles aí, ó, pra brincar aqui no brinquedo das crianças aqui, que parece um chiqueiro. Tá parecendo um pasto. Tá ridículo. Muito bem. Tá dado o recado. Eu concordo plenamente com você que está realmente abandonado. Mas o arame não foi a prefeitura que arrebentou. Foi algum Zé Ruela que arrebentou isso daí. Bom, esse parquinho já foi notícia há poucas semanas aqui no nosso programa. Outro motivo. Eram cavalos que estavam soltos ali na região, atrapalhando o cavalo ali na gangorra, o cavalo na balança, enfim. As crianças não podiam brincar ali, porque os animais ofereciam risco pra aquelas crianças. Além de deixar, né, carrapatos e outras coisas mais e as suas necessidades ali. E o cavalo também, né? Ele vai saber que aquilo ali é um parquinho. Ele tá vendo um negócio ali colorido, ele vai lá e apronta. Eu não sei nem se o... Caverna. O cavalo, ele vê colorido ou não? Não sei. Hein? Não sei. Ele vê só preto e branco. Colorido. Colorido? É, você que não tem de animal. Vamos falar do COPE aqui. O COPE Centro Odontológico do Povo. É sucesso em diversas cidades do Brasil. E na nossa região, você encontra o COPE em Caraguatatuba, Taubaté e São José dos Campos. Em todas as unidades, tem aparelhos odontológicos, implantes, limpezas, tratamento de cáries e muitas outras especialidades. E você nem precisa ter plano odontológico, marcar horário, nada disso. Em Caraguatatuba, Avenida Anchieta, número 57, centro. Em Taubaté, rua Duque de Caxias, número 260. Em São José dos Campos, são duas unidades. Na rua 15 de novembro, uma no número 359 e a outra no número 127. Centro Odontológico do Povo, todo mundo trata aqui. Visite e conheça a unidade mais perto de você. Sorriso dos artistas é no COPE, porque no COPE você pode. Intervalo, a gente já volta.